Se você joga Roblox há um tempinho, você provavelmente já encontrou algum bot dentro do Roblox Que são basicamente robôs que entram no Roblox para pedir para você visitar sites duvidosos Resumidamente, são robôs, mano, que tentam fazer o mal ao Roblox Mas, mano, você já se perguntou por que existe bots no Roblox? E, aliás, quantos bots que existem no Roblox atualmente, cara? São dúvidas que nós jogadores temos E nesse vídeo nós vamos estar vendo por que os bots existem E, aliás, eu vou falar com o bot nesse vídeo Eu sei que parece zoeira e tal, mas eu literalmente conversei com o bot, cara Então, se você quer saber a verdade sobre os bots do Roblox, fica nesse vídeo até o final Mas antes, eu duvido que você se inscreva no canal e deixe o like aí no vídeo com o dedo anelar E se você conseguiu fazer isso, comenta aí nos comentários, Roblox E, galera, por favor, deixe o like aí no vídeo que daí o YouTube vai recomendar o canal para mais pessoas E, desse jeito, você vai me ajudar a crescer Então, por favor, dá like É bem normal você entrar em um item do Roblox e for ver os comentários E estar cheio de bots nos comentários Porque, galera, bot é algo bem normal dentro do Roblox Literalmente, cara E, basicamente, esses bots, eles, resumidamente, tentam fazer o mal ao Roblox Eles sempre estão mandando mensagens por aí que, com certeza, você não deve ler elas e tals Porque são mensagens muito erradas, cara E eu nem sequer posso mostrar as mensagens para vocês, galera De tão errado que isso daqui é Mas eles sempre tentam prejudicar o Roblox E isso daí é muito ruim para o Roblox, cara Porque, mano, você misturar bot com o Roblox não dá certo, cara Não é nem um pouco legal E, mano, você já se perguntou quantos bots que existem no Roblox atualmente? Mas vamos fazer as contas No mundo inteiro existem 7 bilhões de pessoas Mais ou menos isso, tá? E no Roblox existem 3 bilhões de perfis criados Cara, eu não tô zoando, tá bom? Existem 3 bilhões de perfis Tá quase indo para os 4, inclusive Então, cara, eu duvido muito mesmo que tenha 3 bilhões de jogadores no Roblox Eu duvido muito mesmo que metade do mundo inteiro joga Roblox Então você pode perceber que, galera Dessas 3 bilhões de pessoas que jogam Roblox A maioria é bot, tá bom? Não faz nem sentido dizer que 3 bilhões de pessoas jogam Roblox Não faz sentido, cara É impossível E, bom, aproximadamente existem cerca de 500 milhões de pessoas que jogam Roblox É mais ou menos isso, tá bom? Segundo algumas pesquisas Então isso quer dizer que existe mais de 1 bilhão de bots no Roblox Mano, isso é muita coisa, véi Mas, bom, não dá para saber ao certo quantos jogadores realmente jogam Roblox e tals Porque, mano, eu, por exemplo, eu tenho meu perfil principal no Roblox Eu tenho secundário, eu tenho terciário E eu ainda tenho um perfil chinês, véi Então é literalmente impossível saber quantos jogadores realmente tem no Roblox Porque, normalmente, os jogadores tem outros perfis E tem até mesmo os bots Então, de 3 bilhões de pessoas que existem no Roblox São mais ou menos 500 milhões que realmente são reais E olha lá, tá bom? Não dá para saber realmente se isso é verdade Mas, cara, é assustador o número de bots que existem no Roblox E, cara, isso daí é muito ruim Porque tem robôs por aí, por exemplo, cara Que eles vão no seu perfil e começam a te denunciar sem parar, sem motivos, tá bom? E até aí tudo bem, cara Você deve estar achando agora que não vai acontecer nada demais Mas o que acontece é que se você for reportado muito mesmo dentro do Roblox Você for muito denunciado Talvez você seja até mesmo banido, cara Porque isso daí pode confundir o Roblox, tá bom? Então, cara, isso daí é muito ruim para o Roblox, cara Os bots são algo que devia ser banido do Roblox e tals E, na verdade, o Roblox, ele sempre tenta banir os bots Só que é impossível de parar isso, cara Simplesmente não dá, véi Existem coisas no mundo que são imparáveis, tá bom? E uma delas, mano, são os robôs E, cara, algumas coisas que os bots do Roblox fazem É o seguinte Eles podem te denunciar muito mesmo dentro do Roblox Para te fazer ser banido Eles podem mandar mensagens pedindo para você entrar em algum lugar e tals Coisa que você nunca sequer deve fazer, cara Ignore as mensagens que eles mandam, tá bom? Nunca sequer obedeça E, cara, eu sei que parece loucura Mas esse carinha aqui no fundo é um bot, tá bom? Eu vou falar com ele agora Eu tenho que falar em inglês, tá bom? Porque senão ele não entende Eu mandei olá para ele Ele disse olá, o Kingzão Mano, eu literalmente consigo falar com os bots, tá bom? E, cara, ele tá falando aqui, galera Que tem uma arma no chão e tals Mano, vocês querem ver um segredo? Olha isso daqui, véi Se eu ficar apertando sem parar Ah, não, véi Ah, não Ah, não, véi Acabei de entrar, galera Em uma dimensão paralela Eu nem sequer vou falar o que é isso e tals Porque vocês já estão careca de saber, né, véi? Essa daqui são as backgrounds E, cara, se eu voltar aqui, galera Eu vou encontrar ele Mano Por que ele tá me esperando, véi? Eu tô assustado, cara Eu tô assustado, véi Ele tá literalmente me esperando aqui Eu não sei se eu devo ir ali, tá bom? É, eu não devo não, cara Acho que não, véi É, então eu vou voltar aqui, mano Não quero ir ali, não, cara Desculpa Tá, galera Vamos ver o que acontece se eu chegar aqui, mano E aí, véi Oxi O que aconteceu? E, cara Eu vou perguntar pra esse bot Por que ele faz essas coisas dentro do Roblox? Por que ele faz tanta coisa errada? Por que você faz tanta coisa errada, senhor robô? Ha Eu não entendi Ah, beleza, cara Beleza E, cara Tem também, galera Outros robôs aqui Tem, por exemplo, galera Isso daqui, mano Cara Olha o tanto de robô que tem aqui, véi Eu sei um pouquinho sobre esse jogo e tal E se, por acaso, eu apertar esse botão Todos eles vão cair de lá, cara Tá bom Vamos apertar, véi Meu Deus Eles tão vindo, cara Eles tão vindo E muito Mano, eu tenho que correr, galera Dos botes, mano Porque os botes tão loucos, véi Eles não conseguem subir, véi Ah, não, véi Muito bom, cara Eles tão perguntando pra mim Se eu quero frango frito de graça Beleza, véi Eu quero Daê, mano Cadê meu frango, véi? Ah, não, véi Nossa, mano Tô tomando dano, cara Mas, galera Eu sei um segredo aqui do jogo, tá bom? Se eu entrar nessa casa Adeus, tá, galera Adeus, mano Olha só o que vai acontecer, cara Meu Deus do céu, véi Mano, todas as cores ficaram invertidas, tá bom? Literalmente Mano, eles ainda tão atrás de mim, véi Toma Tô bravo, véi Toma também, véi E, mano, lá no céu tem uma coisa gigante, véi Mano, para de vir atrás de mim, doido Toma Tô bravo Mas, galera Vamos tentar ver O que que tem lá em cima, cara Então, para ver isso Eu vou ter que estar entrando Aqui dentro dessa casa misteriosa Tá, vamos entrar aqui, galera Atravessar aqui Beleza Invertir as cores Olha só quem que está lá no céu, véi Eu não sei exatamente o que que é esse olho Eu só sei que é muito bizarro, véi Oxi O Among Us E, cara, eu percebi que tem um carinha aqui, véi Oxi Mano, você tá bem, véi Eu não vou falar com ele, não, galera Mano, quais as chances desse bot ficar maluco, véi E vir atrás de mim, mano Mano, nunca que eu vou falar com ele, véi Sai fora Última vez que eu falei com o robô Foi com aqueles três ali em cima E não foi nem um pouco bom, tá bom Não foi bom, não, cara E, cara, tem também, galera Algumas casas Eu entrei nessa casa E o carinha tá jogando Alguma coisa Nossa, véi Olha o tamanho da cama do cara, véi Que isso, véi Isso daqui é uma cama? Não aperte YY no teclado Esse foi o pior erro Tá bom Mano, eu apertei E nasceu o Sans Meu Deus E, cara, pior que esse jogo É bem bizarro, né, mano Eu literalmente consigo falar com os bots É como se eu estivesse falando com os bots lá Que existem no Roblox Só que eu consigo literalmente conversar, mano Eu consigo ter uma conversa com bots Isso é bizarro, mano Se inscreve no canal E deixa o like aí no vídeo E agora está aparecendo dois vídeos na tela Pra você estarem clicando e assistindo Então selecione aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais